Vai aí galera, tome chuva, vai aí E o forró do parão, né? Aquele pé d'água, tá bom demais E aí, tá bom, doutor? Tá bom, doutor? E aí, agora? E vem brincar mais do meu neném Nem na minha mulher Nem na minha coração Eu me calo por hoje Nem na minha mulher É o amor de Deus, tá bom demais E aí, a bandeira por aqui perdeu quando tinha visto Só vim agora que eu quero pegar aqui um H2, ó, men Ó por aí, ó Oxê, eu filmei só a casa de lá Mas aqui ainda tinha mais, né? Então é, ó É, fui! Salve, 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 grande Brasil Tô aqui com o Bruno Recebendo essa galera aqui Dojão E o Bruno tá aqui chegando no home Que é Que é o nosso maior sonho Que é o nosso maior sonho Grande Bruno Indo pra vaquejada de Surubim Surubim Acaba bom Olha aí, gente Vontade de muitos E coragem de poucos Tá servindo Tá servindo, tio Vamos lá Tio Gildo tá servindo Valeu, valeu, galera Alô, irmãos Alô Nós estamos aqui Uft Coiotes Nós estamos aqui Amanhã estarei em triunfo, viu? Amanhã estarei em triunfo Pernambuco Alô, Gildo Irmão Gildo Irmão Gildo Aquele abraço Estamos aqui na conveniência do irmão Aqui em Vitória de Santatão Uft Coiotes Olha aqui, ó É Coiotes Coiotes Brasil